O Alexandre e o Ricardo, vem para essa categoria então, entre no clima porque promete, nessa categoria a presença dos melhores, deu pouca moto, então vamos entrando no clima da moção, porque essa categoria promete, João Bosco está na live, cuja, categoria nacional pró, viu, quem não entrou é porque perdeu, cuja, hein, ele não veio não para cá não, porque não teve dinheiro na marcha, foi safadeza que fizeram, botaram no cartão de categoria master, Armandinho do trator foi fazer, não deixaram ele correr, ele tem quase 50 anos já, 49 anos ele tem, 48, o Paulista que inventou isso, Betfox está na live, cuja, categoria nacional pró, viu, Olha o galo como está Categoria nacional pró, viu, a casa está quase cheia, não está cheia ainda não, largou já, largou não cadê a torcida do Juninho Ferreira, está lindo? caramba que mancaram de baixo, eu quero ver a torcida do Juninho Ferreira eu quero ver a do Juninho Ferreira a torcida de Juninho Ferreira Lugar do lado do meu camisco, está tudo pronto Ai doido, só bilhetei jureiro Categoria nacional pro, viu Os derros ficaram a flor da pele Tava torcendo Ó, Yuri tá na live, meu patrocinador Eu tava torcendo naquela outra corrida Foi pra Alambê, mas Alamb ganhou Eu sou foda Toda vez que eu tô pro cara, o cara ganha Nacional pro, viu Quem não perder, quem não assistir Vai perder o ingresso, mas eu vou salvar a live Pra vocês Casa cheia, viu Se pudesse ir pra ali Eu podia ir, rapaz Mas o que for pra ali a internet fica ruim Meu role shot eu tô contando aqui na mesa Quem faz primeiro João Vitor na MX2 Largou, foi o role shot, João Vitor, é Largou já, viu Bora ver quem vem no role shot Juninho Ferreira, 57 Cuida Eita Rapaz Graças a Deus, graças a Deus Julio César quase se arranveu Agora na mesa grande Não sei se vocês pegaram aí Ô Julião, sai da frente, Julio César Ô Julio César Sai da frente, Julio César Olha ele aí, ó Regulão BP que caiu Categoria nacional pro Ele já deu uma abertezinha do segundo, viu Primeiro é Juninho Segundo é o antes Terceiro é o Gabriel Caliço E quarto é o João Vitor Na quinta colaboração É o 432 Categoria nacional pro Esse é o primeiro aí, ó É o doutor, o primeiro Doutor, de trás pra frente Devagado, doutor Eita Essa é a categoria que paga o ingresso, viu Cuida Juninho Ferreira é o primeiro colocado Segunda colocação Vem com o antes Amaral Terceiro é o Gabriel Caliço E quarto é o João Vitor Segunda colocação Vem com o cachorrão Cachorrão é o primeiro colocado Sexto é o Cezinha Ferreira primeiro Matos é segundo Terceiro é o Gabriel Caliço E o quarto é o João Vitor A quinta posição vem com o cachorrão Sexto é o Cezinha 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 Toninho primeiro Matos é o segundo Terceiro Gabriel Caliço E o João Vitor Não passou aqui mais não Cachorrão é o quarto E quinta é o Cezinha Gabriel Calixto é o terceiro Quarta colocação Quem é esse? Cachorrão E o quinto é o Cezinha Esse é o sexto colocado Olha o Juninho Ferreira aí Juninho Ferreira e a Camaral Gabriel Calixto é o terceiro colocado Esse é o quinto colocado É o Cachorrão Quinto colocado é o Cezinha Convido não passou aqui mais não Acho que a morteira abriu o pico Na segunda volta Tu pega e sai com Juninho 57 e o antes Juninho primeiro e o segundo Categoria Nacional Pro Santa Cruz e Capimarim O pega tá aqui Primeiro e segundo Terceiro colocado Gabriel Calixto aí É o meu patrocinador A maior fábrica de loja E ganhou aqui o Pernambuco Categoria Nacional Pro Pega ali Primeiro e segundo Vai vir pra essa mesa aqui agora Abriu mais um pouquinho o Juninho Primeiro e segundo aí Primeiro é o Juninho Segundo é o Anto Samaral A terceira colocação Vem com o Gabriel Calixto A quarta colocação Vem com Cachorrão E o quinto é o Cezinha E Gravatá Ele encostou aqui A briga tá ali Primeiro e segundo Vamos descer O Gabriel Calixto A briga Juninho Ferreira e Arte Amaral Pega tá aí Categoria Nacional Pro Puda Santa Cruz de Capivaribe É o primeiro colocado Juninho Ferreira Na segunda posição Juninho errou Juninho errou E o Anto Samaral passou Agora o Chicote vai estralar Puda Antes é o primeiro Juninho Ferreira é o segundo colocado Não sei se tem que acontecer coisa aqui Tem uma errada aqui Categoria Nacional Pro Gabriel terceiro colocado Quatro colocado É o Cachorrão Quatro colocado é o Cachorrão A briga e ganhado Juninho Ferreira Categoria Nacional Pro Santa Cruz de Capivaribe Antes é o primeiro colocado A segunda colocação Vem com o Juninho O primeiro aí O Anto é o primeiro Juninho é o segundo Terceira colocação Gabriel Calixto Quarto colocado é o Cachorrão Olha na mesa grande lá Olha o Líder aí Juninho tá ficando pra trás Categoria Nacional Pro Categoria Nacional Pro Olha o outro aqui O primeiro colocado é o Anto Juninho é o seguinte O Anto vem na liderança Pra ter colocado A categoria Nacional Pro Santa Cruz de Capivaribe Olha a Féra aí Cadê ele? Esse aí O Juninho encostou de novo O Juninho encostou de novo Terceira colocado é o Gabriel Calixto Olha ele aí Categoria Nacional Pro Vem aí Juninho O Anto é o primeiro Olha ele aí na mesa O segundo é o Juninho Abriu de novo Eita Jesus Categoria Nacional Pro Olha o Anto aqui O primeiro colocado é o Anto O segundo é o Juninho O terceiro é o Gabriel Calixto O terceiro é o Gabriel Calixto Categoria Nacional Pro Santa Cruz de Capivaribe Nacional Pro O Anto é o primeiro O segundo é o Juninho O 57 O terceiro é o Gabriel Calixto O quarto é o Cachorral E o quinto se perdeu Quando eu achei mais Juninho encostou de novo Tem lugar que o Anto é mais rápido Tem lugar que o Juninho é mais rápido Olha o Anto aí O que é o Juninho é mais rápido O que é o Juninho é mais rápido O pessoalzinho é o quarto colocado Quem é Categoria Nacional Pro Quarto colocado Vem o Cachorrão O Anto é o Amaral Abrindo o Juninho agora Esse é o quarto colocado Esse é o quinto É esse Olha o Anto aí Primeiro colocado aí Cabrio do Juninho Esse aqui é o quinto colocado aí 932 Rupa Matheus é o sexto colocado Categoria Nacional Pro Santa Cruz de Capivaribe Olha o Juninho de Ferreira aí Olha o Juninho de Ferreira aí O Alto Olha o Cachorrão Olha o Chachorrão E o Ninho Ferreira é o segundo Categoria Nacional Pro Santa Cruz, Capibari, categoria Nacional Pro Quem vem liderando é Anto Amaral, segundo colocado, Doninho Ferreira Terceiro colocado, Gabriel Caliche, quarto é o Cachorrão E o quinto é o 938, categoria Nacional Pro Mato Amaral, primeiro colocado Aí é o Juninho na segunda colocação Não, eu faço a live, rapaz, vocês é pra ficar brigados Eu só sei fazer a live pra vocês assistirem Aí a briga fica por conta de vocês Olha o Juninho Ferreira, já tirou a mão, viu? Esse é o quinto colocado E aqui é o outro camarão Tá dando quase uma volta no Cachorrão, tá? O Cachorrão é o quarto Olha o Juninho Ferreira, segundo colocado aí, ó Eu só sei dizer uma coisa a vocês Que piloto de motocross é que nem copo descartável Ele só vale alguma coisa enquanto tá enchendo João Vitor não era o bonzão ainda Agora o moto quebrou, ninguém fala nem o nome dele mais Pelo amor de Deus O cara só vale alguma coisa enquanto tá ganhando Categoria Nacional Pro Que era o piloto Atla Brito Era o melhor piloto de Santa Cruz da Pibarebe Esse amador É o Tiago de Copinagrado O Atla Brito era um dos melhores pilotos aqui de Santa Cruz Tava nivelando com o Natal Aconteceu o acidente com ele Ninguém veio nem falar o nome do cara mais Só que ele tava aqui na corrida Primeiro colocado, o Samaral Aí você fica feio de um peixe abrigando aí Eu tô torcendo com o Amaral, vem aí, ó Tá ganhando, graças a Deus Uda Cês não sabem, tô sem Só tô no cerrado Juninho é o segundo colocado Terceiro colocado, vem ali o Gabriel Calixto Quarto é o Cachorrão Esse é o quinto colocado Quinto e sexto Gabriel terceiro colocado, viu Placa de uma volta Vai E as abelhas tá atacando aqui, ó Olha as abelhas, olha As abelhas passou aqui agora na minha cabeça Misericórdia Categoria Nacional Pro Quem vence é Anderson Amaral Cadê ele? As abelhas quase acabam a festa agora, viu Anderson Amaral aí, ó Mais uma Pra vitória Duas Ganhou duas Passa o primeiro Olha o Juninho 57 Segundo colocado, foi o Juninho Terceiro colocado, Gabriel Calixto Ele aqui, ó Terceiro colocado, Gabriel Calixto O quarto colocado, Cachorrão João Vito A moto quebrou na segunda volta E o quinto foi o 932 Vai ter oito, daqui a pouco tem mais Puta Deixa eu olhar as brigas de vocês agora Agora eu tô com tempo Quando eu tô filmando mais Ainda bem que eu tava torcendo pro antes Foi mais um corinho, viu Mas por diê Mas por diê Mas por diê Mas por diê Eu vou pôr E Eita briga Briga da bobônica, opa nas partes da briga Finaldinho, fui na sorte de novo Duas veio antes, tá com sorte, viu Na nacional o homem tá com sorte Já ganhou duas Olha a briga ali, que é isso não O antes Amaral tá com sorte, ganhou duas na nacional já Cara aposentado ainda Ali é o Juninho Finaldinho é o melhor Bom é Jesus e o povo ainda fala dele Rodrigo Lama, tá na live, é Cadê o brabo? O brabo só deu duas voltas E a moto deu um peito fraco Cuidá Ele vai descontar na MX1, eu tô torcendo pra quem ganhar, viu Só que nessa nacional tava torcendo pro André Eita, o colorau tá com raiva, tirou a camisa O colorau tá sem camisa É hein Ele tem que botar na música pra ele Ganhou da sorte Cuida Escuta o rock aí Em vez de estar brigando Eita boba A arquibancada ali é do 1 junho em 57 Onde ele parou lá Daqui a pouco tem mais MX1 ainda E MX3 Daqui a pouco tem MX1 e MX3 Espera aí O Juninho está lá Tirando a selfie dele Olha ali Ainda estou decidindo para quem eu vou torcer na MX1 O Juninho está tudo decidindo para quem eu vou torcer na MX1 E aí E aí O Juninho está aqui O Juninho está aqui O Juninho está aqui Boqueirão vai ser Estouro O Juninho está na live O Juninho está na segunda categoria Eu acho que agora é a categoria nacional Pronto Vou desligar a live Daqui a pouco entra de novo Que MX3 E paga o ingresso Viu